Cadê a garota? Aqui. Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana. E é uma pergunta também... Eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de mim, e ouviram falar de mim, eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua, quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, não esperava ser tão conhecido e bem quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e fui preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir, na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso, subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós.